Bem-vindo ao canal escatológico! Nos últimos anos, apareceram vídeos e artigos na internet para expor a falsa cosmologia promovida pela ciência moderna. Por um tempo, pareceu que essas aparentes revelações poderiam ser rejeitadas como o trabalho de indivíduos ranzinzas, excêntricos e criadores de problemas. Mas as evidências apresentadas por esses críticos eram bastante fortes. Mais e mais pessoas começaram a ouvir. Isso deve ser de alguma preocupação para a elite, porque eles gastaram um longo tempo e muito dinheiro, dinheiro deles e o seu dinheiro também, construindo a grande ilusão do espaço sideral, com seu globo giratório, sol gigantesco, buracos negros, asteroides que ameaçam a Terra e bilhões de anos-luz de um vazio frio e escuro. O poder de aversão a Cristo desse mito é imensamente importante para eles e, sem dúvida, eles estão determinados a mantê-lo em andamento. A dor de cabeça deles é piorada pelo fato de que diversos cristãos estão agora conferindo a Bíblia para ver o que ela diz sobre cosmologia e o que eles estão encontrando é dinamite. Na mito, há muitos versículos que mostram muito claramente que os céus e a terra descritos por Deus, seu criador, são totalmente diferentes do cenário fantasioso que foi fabricado pela ciência moderna. Os dois não podem ser verdadeiros ao mesmo tempo. Entenda isso, você que tem apenas dois neurônios. As duas narrativas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Deus criou a Terra para seu Filho maravilhoso, Cristo Jesus. A Terra é o reino que seu Filho vai governar pessoalmente durante o milênio. Agrada grandemente a Satanás, entretanto, zombar daquilo que Deus fez. E utiliza você, cristão, terra abolista, utiliza você, a sua mente, depauperada, não apenas pelo pecado, mas depauperada por informações de Satanás. Depauperada por informações e crenças criadas por homens ímpios. Então Satanás gosta de zombar de tudo aquilo que Deus fez. E ele, a partir disso, começa a retratar ou retrata o reino voltado para o Filho de Deus como nada mais do que um minúsculo e desprezível grão de poeira nas profundezas do espaço vazio. Pegue aí a sua Bíblia no Salmo 19, cristão que está com a mente cauterizada pelas informações, pelas mentiras desta falsa ciência, que você aprendeu desde criancinha, acreditando que estavam ensinando para você uma verdade incontestável. Vá lá, leia a Bíblia, o Salmo 19, e você vai poder observar as palavras que ali estão escritas. Quando o salmista fala a respeito dos céus, que eles declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. E ele diz que nos céus ele pôs uma tenda para o sol, o qual é como o noivo que sai do seu tálamo e se alegra como herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade, e nada se esconde ao seu calor. Claramente, esse Salmo afirma que o sol, a lua, eles é que estão girando ao redor da terra. E uma coisa, a Bíblia não fala sobre planetas, tá? Viu, cristão globoalóide? A Bíblia não fala sobre planetas, fala sobre o sol e a lua, que são os luminários, e sobre as estrelas. E os planetas são estrelas errantes, tá? Por mais que você tente, não é possível imaginar que o Salmo 19 está descrevendo o sol como um objeto estacionário. A palavra de Deus está falando claramente de um objeto em movimento real. O sol se move, além disso, ele segue um circuito diário no céu, e imediatamente acima da terra, observe que uma hermenêutica gramatical literal é necessária para a palavra de Deus ser compreendida corretamente. Os cristãos bíblicos sabem disso, mas quando aplicamos a mesma hermenêutica a uma passagem como essa, encontramos uma cosmologia que difere profundamente daquela ensinada pela NASA e pela ciência moderna. O encantamento, porque vocês estão realmente encantados, vocês foram enfeitiçados e deixaram de lado a palavra de Deus, vocês foram enfeitiçados por líderes, foram ensinados por pessoas enfeitiçadas. O encantamento da sim chamada ciência precisa ser quebrado pela palavra de Deus. ou senão vocês vão sempre estar crendo à mentira. Você deve aprender a pensar por si mesmo, sem interferência da programação estilada pela NASA, pela Disneylândia e por Hollywood. Aprenda a pesquisar, creia na palavra de Deus, pesquise em fontes que não estão contaminadas por essa falsa ciência. Faça isso e você vai entender que a Terra é um plano estendido, e você vai crer que ela é estacionária, conforme ensina a cosmologia bíblica. Então, conforme essa tabela que você vê aí na tela, você vai compreender a realidade de Deus, e a realidade alternativa de Satanás. E você, que é uma pessoa inteligente, e é uma pessoa que ama a palavra de Deus, se isso realmente é verdade na sua vida, você então vai ter a oportunidade de escolher entre a verdade e a mentira. Porque a realidade de Deus afirma que a Terra é plana. A realidade de Deus ensina que a Terra é plana. A realidade alternativa de Satanás ensina que a Terra é uma esfera. A realidade de Deus ensina que o Sol segue um caminho acima da Terra. A realidade alternativa de Satanás ensina que a Terra orbita em volta do Sol. A realidade de Deus ensina que a Terra está no centro do Universo. A realidade alternativa de Satanás ensina que a Terra está nas extremidades do Universo. A realidade de Deus ensina que a Terra é uma criação especial. A realidade alternativa de Satanás ensina que a Terra é um minúsculo e trivial grão de poeira. A realidade de Deus ensina que a Terra foi criada para o homem. A realidade alternativa de Satanás ensina que o homem é um acidente cósmico esquisito. A realidade de Deus ensina que a Terra é totalmente estacionária. A realidade alternativa de Satanás ensina que a Terra está se movendo em várias direções. A realidade de Deus ensina que as leis do Universo foram estabelecidas por Deus. A realidade alternativa de Satanás A realidade alternativa de Satanás ensina que as leis do Universo são acidentais. A realidade de Deus ensina que as estrelas estão em rotação em torno da Terra. A realidade alternativa de Satanás ensina que as estrelas apenas parecem estar em rotação em torno da Terra. A realidade de Deus ensina que o Sol está razoavelmente próximo da Terra. A realidade alternativa de Satanás ensina que o Sol está a 150 milhões de quilômetros de distância. A realidade de Deus ensina que as estrelas não estão a anos-luz de distância. A realidade alternativa de Satanás ensina que as estrelas estão a milhões de anos-luz de distância. A realidade de Deus ensina que não existe vida em outros planetas ou estrelas. A realidade alternativa de Satanás ensina que é certo que a vida evoluiu em outros locais. A realidade de Deus ensina que a Terra tem apenas alguns milhares de anos de idade. A realidade alternativa de Satanás ensina que o Universo tem 14 bilhões de anos de idade. A realidade de Deus ensina que as estrelas são fixas. A realidade alternativa de Satanás ensina que as estrelas estão se distanciando. A realidade de Deus ensina que o volume do espaço é fixo. A realidade alternativa de Satanás ensina que o Universo está se expandindo continuamente. A realidade de Deus ensina que o Universo foi danificado pelo pecado. A realidade alternativa de Satanás ensina que não existe pecado. A realidade de Deus ensina que Deus sustenta o Universo pela sua misericórdia. A realidade alternativa de Satanás ensina que o Universo não precisa de Deus. A realidade de Deus ensina que Cristo redimiu o Universo. A realidade alternativa de Satanás diz que o Universo está evoluindo. A realidade de Deus afirma que Cristo voltará outra vez e vai reivindicar ou reivindicará a Terra. A realidade alternativa de Satanás ensina que um homem perfeitamente evoluído governará a Terra. Se você é um ímpio, um ateu, um acreditante na religião do ateísmo, fique aí, então, com a realidade alternativa de Satanás. Mas se você diz crer nas Escrituras, se afirma um cristão bíblico, você só pode crer na realidade de Deus. Ou então, eu sugiro o seguinte, rasgue a sua Bíblia e seja coerente com a realidade que você absorveu de Satanás durante toda a sua vida, desde que era menino. Fica a dica.